18 19 Tu me des FIFA 19 Não vou adotar Sai quinta A BEM do FIFA 19 Bernas Sim Vai ver a minha live Já morreu Pernas Aquele meu video Livestream Fortnite X18 Ninja TV Teve 119 views Mete outro título mais chamativo Eish Já comecei Então para com esse Não Vou te mandar Vê aí Eish É A 1 2 2 2 2 2 2 1 Eu sou um vlog, zão. Mano. Eu vou sentar drinks em público. Eu vou sentar drinks. Ah, não consigo mandar. Mano. Vai vir. Vai vir. Vai ao meu canal. Tipo, Momo, please. Por que não é? Não está. Rode. Nunca me aparece o teu canal. Não. T-F-F-U-E. Isso é o Tifu. Mas não é esse. Versos. Não é. Pudeste ninguém. Mas não é agora esse. Não, mas vou ao teu canal por aí. Não consigo. Ah, mas é esse. Não consigo. Ah, eu tenho que passar ao Ruric também. Espera, mas vai vir. Eu vou vir. Espera. Tu não, não consegues encontrar o meu canal? Berns. Eu já procuro. Espera, eu vou tentar mandar outra vez. Espera. E em. Toma. Tco. 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 Amém. 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 Então Zezes, tudo bem com vocês? Eu não quero dizer a gente. Aí da live. Mamã Nadic. Três pessoas a ver a live. Que rei. Yo, guys, I'm here to show you the menus of the FIFA 19. It's very, very expensive. Like my dick. Yeah. It's very, very good. The menus of the FIFA 19. You'll see, man. I'm here to show you the menu. I'm here to show you the menu. Genzema Nella si vendi. Obrigado. 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 Eu agora chego aqui e saio. Vou jogar mesmo. Vou jogar mesmo. I'm going to zoom my nail I'm going to zoom my nail Oh, finally Gente. Escurei. Bernas? A sério? Está bem. Está bem. Está bem. Vamos lá. 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 Hello, hello Oh, motherfucker, bitch Hanti-Buddy-Con-Lay-Chins 1, 2, 3 Hanti-Buddy-Con-Lay-Chins Eu tô perseguindo Então, termina a live e faço outra Ok Ok, espero Espero